Ora, salvações netbebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Está um temporário lá fora, mas aí temos só que vai atualizar na mesma. Portanto, hoje poderemos ter entre os Pupkins as abóboras. Vamos ver se é isso que acontece nesta nova atualização de Fortnite para o dia 20 de 10 de 2020. E daqui a um mês teremos o evento desta temporada. Mas então a atualização? Novo pack! Novo pack, muito fixe! Oh yeah! Oh yeah! Novo cadáver, muito fixe, jornalístico. Nice! Novo pack! Eu vou fazer só um vídeo deste pack, ok? Mas este pack é qualquer coisa muito fixe. Curto as skins todas! Ok? Curto as skins todas! 2.800... 28 paus! Ui, um pack-caro! 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 Hum! Mas pronto! Temos então aqui estas skins todas, não é? Portanto, para claro, conquistador daquilita. Conquista os seus chutes mais assombrosos, temperada, blá blá blá. Eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar porque eu vou fazer um vídeo só deles. Temos então aqui também o teste de colisão. Tem este mostrado assim. Portanto, eu mostro sempre aqui o nosso helicóptero. 35 bugs. Temos aqui o boneco da teste que recebeu um estilo alternativo, que será este. que eu tenho em si. Por acaso, tem um boneco que tinha o boneco como meu player. Portanto, não. Vira para o outro lado. Portanto, esta é a versão original. Esta é a versão que recebi então o estilo novo. Com... Recebi o estilo novo. É isso que eles vão mudar então no... É por isso que eles meteram o boneco novamente na chão. Portanto, é um pouco curioso, não é? Portanto, este está muito movente. Está a subir. Peço o pessoal todo a mandar pirapuçar as gajas. Temos aqui então a picadeta. 500 bugs. Tens de som assim. Muito nice. Depois temos aqui o Crystal. Hmmmm. Skin try art. Clariza, raciocínio e visão no jogo desde a temporada X. 800 bugs. Temos aqui o Bronto. Não sei porque é que as duas skins saem assim nos juntas. O Moço do Boron. Portanto, este é o mosquito que vocês já conhecem. O Moço do Boron. O Moço do Boron. Temos aqui o Telodáctil. 1200 bugs. Muito nice. Uiii. Muito nice, pessoal. Temos aqui o Moço de Escareta. Nice. E temos o conjunto completo. Construção. O skin para Armas e Viejos. Que brilha à noite. Atenção. Portanto, o Illichov fica muito fixe à noite. 500 bugs. Temos aqui a Astral. A Astral tem dois... Ele aqui não sei se... Ah, eu sei. Eu não gosto muito desta aparência. Eu gosto mais desta. Com as constelações. Fica muito fixe esta skin à noite. Também temos aqui a Astral brilhante. Que é uma mochila brilhante também. Muito fixe. Então, seguiu-se. Tinha um mordiscadinha. E eu pensei que esta skin iria sair... Peraí. 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 Ok. Pensei que esta skin tivesse não saído há muito mais tempo. Mas cheio. Esta skin saiu em Junho. Portanto, durante aquela temporada de cheias. Portanto, muito fixe. 2.000 bugs. Portanto, brebatando tubarão. Portanto, é uma skin que ainda fez alguns vídeos engraçados para as redes sociais, sobre tudo para o YouTube e para a Twitch. Com o pessoal, com o tubarão, junto aos tubarões quando eles apareceram e assim. Portanto, é uma skin que também dá algum fun durante o gameplay. Depois temos aqui um jornalístico. É um envelopamento de novo. Ok. O IDCOB fica extraordinário. Muito fixe. Temos aqui o Llamacadabra. Uuuu. Estou tão... Estou tão... Estou tão... 800 VBs. É um... É pá... Fica... É um emoji muito fixe. Vocês sabem que eu gosto de emoji com uma musiquinha que fica no ouvido. E este é um deles. Portanto, não é uma cadáver. Mas a versão Halloween. Temos aqui também a Cabeirinha. Que tem estilos próprios. Não é? E os desafios para os boques estilos. Portanto, este... Este estilozinho assim. Portanto, também é uma skin de Halloween. Digamos assim. É um skin de chá da ureta que está sempre para usar para você na shop. Portanto, é um skin que poderia pertencer então a um capítulo 2. Temporado 2. Quando apareceu Miras. 800 VBs. Temos aqui a Festa da Pizza. Uuuu. Muito fixe. Aqui a Festa da Pizza. Buena Nice. Não é? Festa da Pizza. Não tem boca mais estar com ele. Muito fixe. E depois temos aqui o Dardell. Que continuam cá com este bundle espetacular. Que tem a sua versão estilo comics. E depois podem comprar também as coisas separadamente. Se vocês entenderem que sim. Continuam cá. 1.000 Mall. 800 VBs. A Patrulha de Carne e Sal. São skins de Halloween. Continuam cá. A Galapidura Renegada. Continuam cá. Este skin de Halloween. Que foi uma novidade este ano. Não é? Que está muito fixe. Tem este estilozinho. Tapado. Fica genial. Temos aqui a Picareta. Que já tinha mostrado. A nossa Penny recebeu um estilo. Não é? Para o Halloween. Assim. Um estilo gato. Não é? Gato preto. Muito fixe. Muito fixe também. E temos. Uou. Tanta coisa. Meu Deus. Andamos aqui o estilo animado. Do Halloween. Chama do medo. 500 VBs. Muito nice. Vamos ver como é que vinha aqui o nosso helicóptero. Fica muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Temos aqui também o estampa de abóboras. Eu pensei que vinha uns abóboras. Mas não haver aqui. Não é? Depois temos aqui a Doce de Sua Vida. Está de volta também. Isto volta aqui para o lado depois. Temos o zombificar. Está de volta também à item shop. Muito fixe. E eles abriram outra... Uau. O punho do Rei da Tempestar. Não é? Ah. Isso pode querer dizer alguma coisa? Não sei. Temos aqui também o Rei da Tempestar. Que é adquirido. Portanto, a música também está fixe. 200 VBs. Mas pronto. O grande destaque aqui é para o novo pack. Saiu. E então... O boneco de testes também está aqui. Portanto, muito fixe esta loja. Está com bastante conteúdo. Temos ofertas por tempo limitado. Temos destaque. Temos diário. E temos ofertas especiais. Se comprar alguma coisa nesta loja. Não sabe. Use o Código NetVest. Estão a ajudar a mim e ao canal. E eu desde já agradeço a vossa ajuda. Eu sou o NetVest. Para que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam de que eu vou fazer um vídeo só deste novo pack. E mostrar gameplay de cada uma das seguintes. Como está a dizer. Fiquem bem. Jogem muito. Atenção ao tempo. Atenção à pandemia. Que está muito complicada. Estão aumentando o número de casos. Atenção. Respeitem as vossas regras na escola e em casa. Sobretudo também na rua. Da Direção-Geral de Saúde. E pessoal. Cuidem-se. Cuidem dos vossos. E sobretudo. Arrasem. NetVest. Tchau. Tchau.